oi pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, eu sou Ednei Paine da TV Cidade Bento, jornal edição de sábado, hoje dia vinte e nove de maio. O Ministério Público Estadual de Bento Gonçalves terá um encontro virtual com representantes do Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, para fazer o cruzamento de informações das investigações da Operação Camilo, com supostas irregularidades nas contratações milionárias feitas sem licitação pela Prefeitura em dois mil e vinte. É, dois mil e vinte foi o último ano de administração do prefeito Guilherme Pazim do PP. A operação já resultou na prisão de políticos, incluindo do prefeito e pessoas ligadas à empresa prestadoras e serviços de saúde do município de Rio Pardo. A ação foi deflagrada em maio do ano passado para investigar um esquema que envolve corrupção ativa e passiva, organizações criminosas, lavagem de dinheiro, fraude, licitação e estelionato, cujo processo ocorre em segredo da justiça. O promotor Alessio Nogueira, da promotoria da justiça cível de Bento Gonçalves, do Ministério Público Estadual, afirma que a intenção é fazer um cruzamento de informações com participantes das investigações da Operação Camilo. Para o promotor, o objetivo principal é saber se há algum tipo de ligação entre o Poder Público Municipal de Bento Gonçalves com a empresa que prestou serviço de terceirização de mão de obra. E os indiciados na operação, que usariam laranjas para garantir a aplicação dos golpes. De acordo com o inquérito, um empresário do setor de fornecimento de mão de obra e uma empresa contratada na área de saúde, em Bento Gonçalves, foram citados em conversas interceptadas pela Polícia Federal, na investigação que desdobrou um esquema de corrupção na cidade de Rio Pardo. As investigações apontam desdobramentos que indicam que o esquema pode ser maior do que apenas uma fraude na saúde, com atuações em outras cidades gaúchas até Bento Gonçalves e Porto Alegre. O inquérito civil instaurado na Justiça Civil de Bento Gonçalves foi aberto em fevereiro de 2021, depois de uma denúncia anônima que indicou suspeitas sobre a contratação da empresa. Além de uma reportagem do portal Leo V, que revelou inconsistências. Bom, pessoal, isso são só investigações até agora. No decorrer do processo, daremos mais informações sobre esse caso. Vamos falar agora sobre esportes. O Grêmio será desfalcado neste final de semana por cinco componentes do grupo principal, que foram testados com covid-dezenove. São eles Rafinha, Diogo Souza, Ferreirinha, Luiz Fernando e o preparador de goleiros, Mauri Lima. Eles ficarão afastados por dez dias que estiga, né, o protocolo. Amanhã o Grêmio tem enfrentamento contra o Ceará às dezesseis horas e o Internacional às vinte e trinta contra o Esporte Recife no Beira Rio. A escalação do Inter para a estreia deve ter modificações, conforme informou Miguel Angel Ramírez. Notícia boa para o Internacional, Patrick voltou a treinar com bola. Ele será reavaliado para voltar ao time principal. Na segunda, então, todas as repercussões destes jogos. E agora as notícias dos nossos amigos mineiros, pois lá estão preocupados com a pandemia. Mas também com os criadores do Aedes aegypti, só em Belo Horizonte foram confirmados quinhentos e quarenta e três casos de dengue e seus afluentes somente este ano. Viu quinhentos e quarenta e três é muita coisa. E para resolver uma parte do problema, Belo Horizonte lança drones com larvicidas para desinfectar lugares de difícil acesso. São vinte e dois drones nesse trabalho de identificar locais e prováveis proliferações do mosquito e que são de difícil acesso, como calhas de casa, caixas d'água destampadas, empresas desativadas. As possibilidades são inúmeras, mas com essa nova arma irão diminuir consideravelmente esses focos. A polícia civil em ação de combate ao tráfico de drogas em Porto Alegre prendeu em flagrante um servidor público que cultivava plantas de maconha em sua residência. A polícia civil chegou até o suspeito após o recebimento de diversas informações via o diz que denúncia de que o servidor público teria diversas plantas de maconha em sua residência. Os policiais passaram a monitorar a residência localizada atrás da cadeia pública de Porto Alegre, no antigo presídio central no bairro Aparício Borges, e tem sido representado um mandato de busca e apreensão. E durante o cumprimento dele foram localizadas diversas plantas de maconha geneticamente modificadas que produzem a droga conhecida como camarão. Porções da droga já seca e pronta para o uso, bem como três potes contendo sementes para o plantio do entorpecente e telefones celulares. O suspeito confessou ser o proprietário da residência e dos pés de maconha, das sementes que estavam cultivando aproximadamente um ano para uso medicinal, falou ele. Mas o indivíduo de quarenta e um anos, de idade que não possuía nenhum antecedente policial e que era servidor da Secretaria da Gestão, Governança e Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, há quase vinte anos. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema carcerário. Conforme pesquisa finalizada nesta quinta-feira pelo Procon de Bento Gonçalves, os valores do litro da gasolina comum do município tem uma diferença enorme. O negócio é pesquisar para sentir no bolso a diferença no final do mês. Os preços variam em R$ 5,67 a R$ 5,99. A diferença chega a trinta e dois centavos ao litro, entre o posto com maior e menor preço. Os valores foram pesquisados em trinta e um postos de combustíveis aqui na cidade. Então, pessoal, o negócio é pesquisar. A tradicional missa com bênção da saúde, que faz parte dos festejos em honra a Santo Antônio, será celebrada neste domingo, dia trinta, às quinze horas, no Santuário Santo Antônio. Durante a celebração da Eucaristia do dia em que a igreja celebra o ministério da Santíssima Trindade, será realizado o rito de bênção da saúde com a relíquia. A relíquia é um pedaço do osso de Santo Antônio. Em virtude da pandemia, serão seguidos todos os protocolos de distanciamento. E dessa forma, a comunidade também poderá acompanhar a missa pelas redes sociais da paróquia Santo Antônio. O paroco padre Ricardo Fontana salienta a importância desta celebração, que dá início à intensa programação festiva em honra a Santo Antônio em Bento Gonçalves. A Secretaria da Saúde realiza nessa próxima segunda-feira, dia trinta e um, mais um dia de imunização contra o coronavírus, em Bento Gonçalves, que será aplicada a primeira dose no grupo de comorbidades e pessoas com deficiências permanentes a partir dos dezoito anos. Então, pessoal, a partir dos dezoito anos, você que tem comorbidade, a vacina da AstraZeneca será aplicada em você na rua coberta, das nove da manhã às cinco da tarde, entenderam? Das nove às cinco. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos em Bento Gonçalves. Lá você encontra uma grande quantidade de acessórios e roupas de alta tecnologia, especializada para o segmento esportivo. Pensou em esporte? Pensou certo! Natal Fitness, que fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, duzentos e setenta, Cidade Alta, ao lado do Shopping Lamerica. Esperamos por você! Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de trinta anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento de Harmony Sonorizações, Natal Fitness e JS Computadores, que fica na Isidoro Cavedon, sete meia três, bairro São Roque. Deu problema em seu PC ou notebook? JS Computadores, pelo nove, oito, quatro, vinte e nove, sessenta e oitenta e cinco, fale com Jefferson. Voltando ao nosso jornal. Em Bento Gonçalves, alguns bairros estão com falta d'água já fazem dois dias. A situação é crítica. A água não tinha voltado até ontem, às vinte horas, mas no site da Corsã não registra problemas de abastecimento na cidade. Moradores dos bairros São Roque, Aparecida, Conceição e Zati, relatam que estão sem abastecimento de água desde quarta-feira. Em alguns casos, a água chegou e retornou por alguns minutos, mas apresentando-se escura e sem condições de lavar a roupa ou bebê-la. E logo em seguida, tornou-o a desaparecer novamente. De acordo com o gerente da Corsã, Marciano Dalpisol, a companhia está fazendo manutenção na adutora d'água na cidade. Ele revelou que o abastecimento já foi liberado, mas deve ficar oscilante na maior parte do dia de hoje, em alguns pontos mais longínquos. Os aborrecimentos com o abastecimento da água da Corsã são contínuos. Viraram rotina para os moradores da cidade. A companhia já demonstrou que não consegue manter o abastecimento em todos os bairros da cidade. Porém, nos últimos meses, a frequência da falta de abastecimento aumentou consideravelmente. O prefeito da cidade, Diogo Siqueira, chegou a fazer reuniões com o superintendente da companhia. Porém, a situação não melhorou. A imagem que está no fundo do jornal de hoje é da Vinícola Valduga, uma das mais tradicionais de Bento Gonçalves. Ela tem 146 anos de história. Instaurado ao lado da cantina, tem um restaurante com iguarias da cozinha italiana. Durante a visitação da propriedade, são degustados vinhos espumantes. Isso deixa o tour um pouquinho mais divertido, né? E quando quiser, também pode se hospedar na propriedade, em uma das pousadas que ali se encontram. Conheça Bento Gonçalves, você vai gostar bastante. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias, com as análises e reportagens de Rosério Baldo. A direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e a apresentação de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!